Fala galerinha, aqui é o Eric, fazendo aqui um resumo semanal, semana passada eu não consegui fazer É, tava tudo muito corrido, a semana tá bastante corrida também, porém, eu tô gravando aqui pra vocês Infelizmente eu tô gravando no webcam, eu não tô gravando da câmera, porém, tá muito boa a qualidade Porque eu tô usando uma webcam nova que o Logdeck mandou aqui pra gente, que é a C920 Eu achei pelo menos assim, a imagem muito boa com webcam Comenta aí também o que você achou da imagem e tudo mais, porque é sempre importante saber a opinião de vocês Então vamos lá pro resumo semanal, a gente teve o White Card, a NTZ e Albus ganharam E desde então já teve muita coisa, tem a coletiva da NTZ aí no site, pra quem não viu Ficou bem bacana, os jogadores comentaram sobre como vai ser o Mundial, eles comentaram até quem eles querem enfrentar, né Tem um post bem legal que os jogadores falam quais times eles gostariam de enfrentar E vários deles mencionaram a EDG Já vou direto ao assunto, os G6 times já foram definidos, os grupos já foram definidos E o grupo da NTZ também já foi definido A NTZ tem no grupo delas a HQ Sports, a Eduard Gaming, que é campeã chinesa, né, assustadora E também a H2K Bem, eu cheguei a comentar que a H2K seria um dos melhores oponentes possíveis pra NTZ nesse White Card Eu acho que a HQ também vai ser um oponente legal Eduard Gaming, eu acho muito difícil a NTZ vencer um jogo deles Os caras são simplesmente monstruosos Mas vai ser legal, vai ser legal a gente ver a NTZ contra o time mais forte da China E um dos times mais fortes do mundo Vamos ver Mikko vs Daft Vamos ver Revolta vs Claire Love Isso vai ser muito legal Outra notícia legal também que teve é que agora a gente tem mais um talk show, um programa de esportes Na Twitch que é do Lunar Sweatsblade Eles lançaram o Around the Rift Eu gostei muito do programa Eu acho realmente que quem gosta ou quem quer acompanhar mais principalmente o cenário de fora Vocês devam assistir Dá uma olhada lá, dá uma conferida que ficou bem maneiro o programa deles Agora a notícia mais bomba da semana é que a Cade já anunciou que eles vão votar com dois sul-coreanos Dois jogadores coreanos vão estar no elenco da Cade A gente não sabe se é um top, um jungle, um top, um suporte Bem, a Cade tá indo sem suporte, né? Já que o baiano saiu do time Então a gente simplesmente não faz ideia de quem vai ser Provavelmente a gente vai ter um suporte Agora o outro pode ser um top, um mid, um jungle, né? A galera tá apostando muito no suporte, num jungle Principalmente em jogadores que já passaram aqui Porque a Cade falou, é, sejam bem-vindos de volta Umas coisas assim Então o nome do Winged e do Ole tem sido bastante comentado Já falando no Ole, o jogador deixou a Hong Kong Air Sports Então ele tá free agent Então é o jogador, né? Pra Cade fazer a contratação É um nome que todo mundo espera bastante Outra notícia importante é que o Brasil vai poder ter um representante na IEM de Oakland Bem, é, isso é algo que não tava acontecendo Tava sem, tava na última IEM Acho que não teve nem chance do Brasil conseguir qualificar Pra uma das IEMs Isso foi bem chato A gente teve a última IEM de San José em 2000 E no finalzinho de 2014 eu acho que a Penn jogou Ainda era na época com o Ole, o Leco no top e tal Então tem muito tempo que a gente não vê um time brasileiro na IEM E é sempre bom ter times brasileiros jogando contra os times de fora Porque eles sempre aprendem muito Bem, a INTZ vai disputar meio que um white card pra essa IEM Então é muito interessante vocês darem uma olhada nisso E tomara, né? Que eles consigam se classificar também E a gente garanta essa vaga na IEM Bem, agora uma das maiores bombas da semana também, né? Além dessa da Cage É que vazou uma screen com o áudio dos jogadores da TSM e tudo Entre TSM e SKT É assim, a parada simplesmente vazou Tem tipo vídeo, já tem quase 300 mil visualizações E é basicamente isso Vazou uma screen entre duas equipes Uma screen do Mundial Entre duas equipes muito famosas A gente não sabe como foi vazado isso nem nada Mas se você quiser dar uma olhada no vídeo O link vai tá aí Então é só dar aquela acessada lá Então, é isso aí galera É isso aí, foi o resumo semanal Espero que tenha sido curto Que tenha sido rapidinho pra vocês Se vocês tenham conseguido pegar tudo aí que precisava Se você curtiu o vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal Tamo junto É nóis e valeu!